Agora mudando de assunto, você aí de casa já ouviu falar com certeza do dia do cabelo maluco, né Cleiton? Tá na moda, tá bombando. É, você fez na sua casa, eu fiz na minha, porque o colégio tá bombando, né? Inventando muita coisa, mas a criançada adora. Escolas de todo o Brasil promovem essa atividade na semana do dia das crianças. E o que não pode faltar é, claro, criatividade. Nossa equipe foi conferir um desfile de cabelos malucos. Olha só. O que mais se vê na internet nos últimos dias são esses cabelos aí. E haja boas ideias pra fazer um trabalho desses. Parece que eu tô até na padaria, né? Mas não. Olha a criatividade dessas meninas no dia do cabelo e da mochila maluca. São vários bolinhos que nós temos aqui que parecem até de verdade. E aí, Maria, demorou muito pra fazer esse cabelo bolo? Mais ou menos. E como é que foi? Ah, foi legal a experiência. Rebeca, dois bolos. Você veio com dois bolos no colégio hoje? Aham. Foi minha mãe que teve a ideia. A gente fez. Ela usou até uma experiência. Ela pegou a minha mãe e fez aqueles laços. Cabelos de todos os tipos. O Sonic, flores, astronauta, bombons, sorvete, bolos e até pipoca de verdade. Criatividade não faltou na escola estadual Idelfonso Linhares, do bairro Carianos, em Florianópolis. Eu acho que é um dia bem importante, porque é um momento lúdico, né? Porque as crianças, geralmente, quando chegam do primeiro ao quinto ano, perdem um pouco dessa ludicidade, né? Muito conteúdo, o aprendizado e tal. E essa parte de eles virem com cabelo maluco, com mochila maluca, faz com que eles se conectem à realidade do que eles são crianças, realmente, ainda. E que merecem ter toda essa semana de brincadeira, de diversão. Então, é uma coisa bem interessante. E o legal é que os pais também atuam juntamente com isso, são super criativos, né? Participam bastante da vida escolar, então, sensacional. Aproveitar, né, esses momentos e a gente se divertir, né? Porque, para eles crescerem e desenvolverem, lá na frente lembrarem disso, assim, de forma positiva, para crescimento, para desenvolvimento. E tudo com muito amor, né? Muita afetividade. E esse é o nosso papel, fazer diferença na vida dessas crianças. E não são só os cabelos, não. As mochilas também surpreenderam. O Nicolas caprichou. Com a ajuda do tio, trouxe uma mochila robô. Usou uma caixa, um negócio de isopor aqui, e aqui alguns brinquedos velhos. Foi tua ideia? Quem que teve essa ideia de fazer o robô? Foi eu e meu tio. Foi tu e o teu tio. E tu gostou dessa experiência de fazer, de trazer para o colégio? Sim. E a Rafaela, que estava toda de doce. Foi, tipo, inspiração. Foi inspiração de imaginação. E tu gostou? Gostei. Tá feliz? Tô. Aí eu falei para minha mãe que eu estava parecendo um doce de verdade. Um doce em pessoa. A Isabelle se inspirou no filme Divertidamente. E a personagem escolhida foi a ansiedade. Foi ideia da minha tia e do meu pai. Teve muito trabalho para fazer. Teve muito trabalho? Uhum. Mas você gostou do resultado? Amei. Já o Antônio veio combinando. Todo de pipoqueiro maluco. Todo mundo fica pedindo um pouquinho de pipoca. Tá, porque conta para a gente. É de verdade isso ou essa pipoca de mentira? É verdade. É do boné e é do... Tudo de verdade? Sim. Quem te ajudou a fazer? A minha mãe. E para encerrar essa tarde de grande alegria, as 150 crianças do primeiro ao quinto ano da escola realizaram um desfile para mostrar toda a criatividade dos seus cabelos e mochilas malucas. Tchau! O momento único. Quando eles crescerem, eles vão ver essas recordações e vão pensar, que momento mágico. Pena que essa idade passa rápido, né? E quando a gente estava na idade deles, o que mais a gente queria era crescer rápido. A gente não sabia de nada. Eu não sabia.